e aqui mandaram também uma outra qual é a sua fêmea que você considera mais top do seu plantel hoje mais top no sentido de que mais te agrada no geral hoje eu vou te falar minha melhor matriz hoje por enquanto é a Xena e hoje é a cadelinha que eu mais gosto de ver que eu acho mais completinha é a Coral que é a 3x veneno mas também gosto muito da Henlock que é a filha do super tricolor que até você prefere ela, mais volume gosto bastante também da Propina que é a filha do Propene do Geveta, uma cadelinha bem legal, bem forte tem várias, tem a Rubra que eu gosto muito essa última cadelinha que você mostrou que veio numa criação sua ah, agora tem a Apple que já é uma cadela muito impressionante cadelinha curta bem feita bem desenhadinha bastante volô compacto muito legal eu costumo dizer eu estou com 23 cadelas hoje no meu plantel mas eu tenho pelo menos umas 10 que é supra, supra sumo mesmo é o espremido do bagaço mesmo o negócio é diferenciado e uma outra né tchau e tchau 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 tchau